Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Marinha dos Estados Unidos envia porta-aviões para apoio às operações de segurança marítima global. Um grupo de ataque do porta-aviões dos Estados Unidos foi desdobrado na segunda-feira, disse a Marinha Norte-Americana em um comunicado à imprensa que o porta-aviões partiu com os caças de combate mais avançados à força. O porta-aviões, o SS Carvindsen, zarpou de San Diego carregando o primeiro esquadrão do F-35 da Marinha e os Argonauts. O desdobramento é o primeiro para-variante de porta-aviões do caça stealth de quinta geração. A Kerher Air Wing 2, do grupo de ataque Carvindsen, é a primeira ala integrada da Marinha, incluindo os F-A-18 Super Hornets de quarta geração e os F-35 mais novos a ser desdobrada no exterior. O comandante da ala aérea, capitão Tami Locke, disse em um comunicado à imprensa que a mistura de jatos de combate de quarta geração e quinta geração fornecem letalidade e capacidade de sobrevivência sem procedentes, garantindo que a equipe da Marinha possa operar e vencer em um campo de batalha disputado agora e no futuro. Ao contrário do F-35A da Força Aérea e do F-35B do Corpo de Fuzileiros Navais, o último dos quais é mais adequado para operar em um navio de assalto anfíbio. A variante C foi projetada para operar a bordo do porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos. Este jato pode transportar mais combustível e foi construído para lançamentos de catapultas e pousos enganchados. O F-35C alcançou capacidades operacional inicial em fevereiro de 2019, quando o comandante das Forças Aéreas Navais anunciou que o F-35C está pronto para operações, pronto para combate e pronto para vencer, chamando a aeronave de um sistema de armas incrível, que aumenta significativamente a capacidade da força combinada. No ano passado, o Carl Vinson encerrou um período de manutenção de 12 meses, durante os quais o porta-aviões foi adaptado para dar suporte ao F-35C. Não apenas o desdobramento do Vinson marca a primeira vez que um grupo de ataque de porta-aviões partiu para uma missão com o F-35, mas também é a primeira vez que um foi desdobrado com o novo Osprey CMV-22B, uma aeronave Tiltrotor que substituiu o C-2A Greyhound como ativo logístico de longo alcance e médio porte. A Marinha não disse exatamente para onde o grupo de ataque do porta-aviões Carl Vinson será desdobrado, afirmando apenas que a missão é em apoio às operações de segurança marítima global. O capitão Scott Miller, oficial comandante do Vinson, disse em um comunicado sobre a missão que nenhum outro sistema de armas tem a capacidade de resposta, autonomia, poder multidirecional, consciência do espaço de batalha específico ou capacidade de comando e controle de um porta-aviões com propulsão nuclear e ala aérea embarcada. O grupo de ataque do porta-aviões consiste em mais de 7 mil marinheiros, 9 esquadrão de aeronaves, 1 cruzador e meia dúzia de destroyers. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao giro militar. E vida longa ao giro militar. Com a hearda. Com aем do vídeo. E vida longa ao giro milenox. Legenda Adriana Zanotto